Mostra o casal, vai. Esse casal foi preso em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Você que tá acompanhando o Peruca nesse sabadão, suave, de boa, firmex no guidex sentado no sofá aí, presta atenção aí, filho. Você gosta de ficar mandando, mostra aqui, Edu. Você gosta de ficar mandando foto, sem roupa, aí do telefone pra outros números, pra outros telefones, você gosta? 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 Conhece a mulher na internet? Pá, manda a fatinha, manda a outra. Cuidado, hein? Fica vendo. Essa mulher aqui, ó, esse é o homem. Essa mulher criava o perfil nas redes sociais. Oi, gatão. Tá solteiro? Pá, fazer um negocinho, fazer um negocinho, fim de semana, todo aquele dia, e aí? Vamos, vamos, rala e rola. Vamos, opa, mas vamos esquentar, vamos esquentar, vamos esquentar. Manda uma foto sua. Aí ela, pá, mandava uma foto sem rosto. Aí falava assim pra ele, mas eu quero agora uma sua, mas eu quero com o rosto, pra você não me enganar. Vai que você tá mandando uma foto pra mim, da internet aí que você buscou aí na internet. Aí o cara vinha, mostra aqui, Edu. Ó. Aqui, ó, sem roupa. Pá. Você gosta, né, Macambeira? Você ri, né? Macambeira, dá risada. Você mata de rir, Macambeira. Mas vamos lá. Ela pegava a foto e falava assim pro cara, ô, ô, pequenez, se você não depositar um dinheiro na minha conta, eu vou divulgar essa foto sua sem roupa na rede social, pra todo mundo ver, inclusive pros seus parentes, hein? Aí puxava lá, o cara tava com foto com a esposa, foto com as crianças e falava, ah, você é casado, né? Ah, vou mandar lá pra sua esposa a foto. Aí o cara corria e depositava milão, dois mil, cinco mil. O cara depositava tudo, com medo da mulher contar pra família. Presta atenção você que é garanhão da internet aí, ó, que gosta de tirar fotona aí, ó. Vai vendo. Na delegacia, os dois esconderam o rosto. Eles foram encontrados no mesmo apartamento na zona sul da cidade. Com a ajuda do colega, a mulher agia na internet. Um advogado de Brasília compareceu aqui na DIG há dois dias atrás, trazendo a notícia de que um cliente dele de Goiás estava sendo vítima de extorsão. Conheceu uma mulher num site de relacionamento, ela mandou uma foto dela nu e ele fez a mesma coisa. Nas fotos, que usava pra enganar os homens, a mulher estava sempre produzida. Quando conseguia o que queria, ela começava a exigir dinheiro. A partir desse momento, ela passou a exigir que ele depositasse cinco mil reais na conta dela pra não divulgar a foto desse rapaz nas redes sociais. A última vítima foi um empresário de Goiânia, que denunciou o caso à polícia. Ele descobriu que a conta bancária que havia feito o depósito era de Ribeirão Preto. Segundo a polícia, o homem detido era o mentor do esquema. A polícia apreendeu com eles 10 mil reais em dinheiro e acredita que mais homens foram vítimas dos golpistas. A pessoa, às vezes, cede a chantagem com medo da represária, porque é uma pessoa casada e vai estragar o seu relacionamento. Mas isso vai ser sigiloso, serão identificadas e, se realmente foram vítimas, o dinheiro será devolvido.